Gafanhoto a lenda, ta na área em seguintes, o vídeo de hoje aqui é mais um react, mas dessa vez é lá no canal dos 7 minutos, sim, hoje nós estamos tipo assim, modo flash, cara, e bom, o rap que a gente vai estar vendo hoje lá dos 7 minutos é, Kakashi, com a participação especial, Pedro Alves, um salve Pedro, cara, muito gente fina, nem tive trocando ideia, o cara é foda, o Lucas ART e Gabriel Rodrigues, produção Zero, e bom galera, deve estar, deve, mano, deve estar muito foda, sério, os últimos trampos que eles, que o 7 minutos trouxe, ficou fantástico, cara, e a música que o Pedro e o Lucas trouxeram lá do Strike e me devolve, cara, achei sensacional, e eu quero ver como é que vai ser daqui, que vai ser aquele selo lá do Records, né, eu não consegui gravar direito porque não teve muito som desse selo novo deles, mas vamos lá conferir esse rap, 3, 2, 1 e play! Pegada diferente Caraca, recadinho de leve, hein Copia esses poucos que a gente faz, pra ver se o sucesso é a escola pra você Imitar, quem sabe Como Kakashi Imitar, quem sabe Como Kakashi Como que não tem tudo, o que já aconteceu O que eu falei pra ti, ela não me esqueceu Até os moleque, mal fós, escudido, mal cota, reunido, pagava de amigo Coronte, Mário, rostido, atirou pelas costas, hoje quer tem moral comigo? Uma vez me fizeram uma pergunta Hoje eu enteroço nessa moça Pra que vou me preocupar hoje, se eu conheço alguém que faz virar ouro em tudo que toca Colecionando vitórias Mal falei das minhas histórias Tu correu na hora Treinei tanto, não acordei o mais forte do mundo Sei que você ficaria puto, só pra nascer que tu é meu fã No fundo, no fundo No fundo, no fundo Contro C Contro V Vi esses poucos que a gente faz, pra ver se o sucesso é a escola pra você Contro C Contro V Cara, que refrão fácil, cara Aproveita eu vou ser a escola pra você Imitar, quem sabe Como Kakashi Imitar, quem sabe Como Kakashi Trago mensagens divinas como Tupan Sem torrar um butan Sete não é butan Clamo vento mais gente do que caberia no Maracanã Deve ser por isso que sua namorada é minha fã Observe o titã Mas não antecipo meus passos nem como um xeringã Eu sou uma machiningã Só que não querem, não esperem que eu me rebaixar ninguém Vocês são machiningã, Kelly, Lucas, Del, Eminem Várias fitas me tiram o sono, cadê eu saio de mim Contro C Contro C Contro V Contro V Contro V Essa pessoa que a gente faz, pra ver se o sucesso é a escola pra você Imitar, quem sabe Como Kakashi Imitar, quem sabe Como Kakashi Cara, olha essa vibe Cara, olha... Olha essa vibe Cara, sério, que flow foda, cara Os três, cara, fantástico Copia nós, trouxa Recadinho, hein? Foda, cara Foda Não tem como copiar Não tem, não tem Pode tentar, mas... Dá pra ver Cara, a beat é foda, cara Sério Curti muito Cada um teve um flow diferente Dentro da beat, tá ligado? Contro C Contro V Compia esses flow que a gente faz Pra ver se o sucesso é a escola pra você Cara, foda Mas então, vou começar aqui dando um salve pra galera do 7 Minutos Vocês são muito fodas Sério, cara E eu tive conversando com o Pedro Alves Cara, muito gente fina É nóis, mano E, cara Produção foda Tipo, eles tão meio que dando um recado pra galera que tenta copiar eles, né? Tipo, desde a época que eles começaram a lançar o duelo de titãs, tá ligado? Tipo, deu muito sucesso E teve a galera que seguiu essa vibe E tentou copiar, sabe? Tipo, claro Hoje em dia aqui no YouTube Eu acho que não tem nenhum que acabou ficando nisso, né? Tipo, tanto que eles renovaram o rap E essa galera parou até de fazer duelo de titãs, né? Duelo de titãs cópia E começou a fazer um trampo diferente Igual o do 7 Minutos, tá ligado? Por isso que esse lance do CTRL C, CTRL V E aí o Kakashi, né? Que ele é o ninja copiador, né? E, cara Sério, eu achei muito foda, cara O flow do rap, a beat, é tipo uma beat leve, assim Mas com um ritmo diferente, sabe? Não é aquele ritmo constante, tipo, de um rap meio agressivo Esse daqui é mais light, sabe? Tipo, eles estão super seguros do que eles estão falando E estão passando uma vibe, good vibe, tá ligado? Tipo, pode copiar aí Tu não vai conseguir mesmo, tá ligado? E, mano, sério, fantástico A letra tem muita coisa, né? Ou seja, de referência dentro do anime Naruto em si, né? Tipo, Kyuubi Rodrigues Alguma coisa assim que eu me lembro ali E, cara, sério Eu gosto muito da voz do Pedro Alves, cara Porque a voz dele é bem legal Porque é uma voz limpa, assim Uma voz serena, tá ligado? Tipo, ele consegue encaixar a flow muito bacana Estilo do VMZ, tá ligado? E se falar LucasArts Também manda bem demais, cara Não tem nem o que falar do LucasArts, cara Porque, né? A gente sabe, né? Cara, o rap do Itachi, mano Eu lembro do LucasArts Me lembro do Itachi, velho E Gabriel Rodrigues Sempre representando bem aí também E, cara, sério Não sei o que falar Só copia, né, trouxa? Porque não vai conseguir copiar 100% do sucesso Não vai conseguir, né? Porque aqui no YouTube Só prevalece quem sempre inova, né? Tipo, tanto que tem um rap deles Que é Esse canal morreu Que é sensacional, cara Eles dão o próprio recado Tipo, desse daí, né? Só que de um jeito diferente Que eles Tavam tentando trazer uma Um estilo novo pro canal Tá ligado? E, bom É isso Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve aqui no canal E é isso Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor Sempre Então, tchau Tchau Tchau